para falar sobre um encontro com Jesus que mudou a vida de um homem, e para isso eu quero convidar-lhes para a leitura de um texto que está no Evangelho conforme escreveu Mateus, Mateus capítulo 8, capítulo 8, Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 8, e vamos ler dos versículos 1 ao versículo 4, Mateus capítulo 8, versículos 1 ao 4, os crentes que dão glória a Deus e aleluia, ainda estão presentes? Que maravilha, está escrito assim, e descendo ele do monte, ele quem? Jesus, seguiu uma grande multidão, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, e Jesus estendendo a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, e imediatamente ele ficou limpo da lepra, disse-lhe então Jesus, olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho, eu chamo a sua atenção para o versículo 2, somente a parte A, eis que veio um leproso e o adorou, vem comigo na minha tradução, eis que veio um leproso e o adorou, vamos todos juntos, essa expressão, eis que veio um leproso e o adorou, vamos lá? Quantos vieram fazer isso nesta noite, levante a mão e agradeça a Deus, e adore a Deus, por esta palavra, queridos irmãos, eu disse que o texto fala de um encontro, é o encontro de um homem com Jesus, e esse encontro fez com que a vida deste homem, mudasse radicalmente, e radicalmente para melhor, porque é um homem que é purificado da sua lepra, e a bem da verdade, é que esse milagre, é um dos muitos milagres, que Jesus vai realizar do capítulo 8, até o capítulo 10, do capítulo 8 de Mateus ao 10, Jesus realizou muitos milagres, muitos sinais, maravilhas, porque Ele tinha acabado de descer de um monte, e descendo do monte, Ele tinha ensinado, então, do capítulo 5, até o capítulo 8, Jesus não fez nenhum tipo de milagre, somente ensinou, Ele deixou uma mensagem, que ficou famosa como o sermão da montanha, e do capítulo 5 ao 8, Jesus falou palavras palavras tão poderosas, palavras que jamais tinham chegado aos ouvidos dos homens, ao ponto de, quando Ele desce do monte, uma multidão quer segui-lo, e é a primeira vez, que a Bíblia diz que definitivamente, uma multidão vai começar, a seguir a Jesus, e não é para menos, pois a mensagem do sermão da montanha, impactou, aquela multidão, sobre o monte, ao pé do monte, que ladeava Jesus naquele dia, pois o sermão da montanha, contém muitas lições para a vida, e um conselho, se você já leu, leia de novo, se não leu, antes de dormir hoje, leia o capítulo 5, 6 e 7, de Mateus, pois é uma mensagem poderosa, a propósito, as duas maiores mensagens, que Deus deu ao homem, em cima de um monte, foi exatamente estas, a de Moisés no monte Sinai, a lei, os dez mandamentos, e a Jesus, aqui nesse monte da Galileia, Jesus vai falar uma mensagem revolucionária, a mensagem do sermão da montanha, foi tão poderosa, que um não cristão, Mahatma Gandhi, chegou a dizer, que se todos os livros do mundo, se perdessem, e só restassem, e só restassem o sermão da montanha, nada no mundo estaria perdido, pois Jesus, traz as lembranças da lei, mas em seguida, Ele traz as novidades do reino, quer ver? Lá quando você estiver lendo, o sermão da montanha, você vai muitas vezes, ler Jesus citando a lei, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, mas em seguida Ele dizia, eu porém vos digo, eu porém vos digo, e isso mexia com a multidão, Ele desce do monte, e quando Ele desce do monte, de forma inesperada, sai um homem do nada, e se joga ao chão, aos seus pés, porquê que eu digo isto? Porque está escrito, que este homem chegou adorando, e adoração, é prostração, é se jogar ao chão, esse homem chega se jogando ao chão, adorando, agora, eu pedi para todos aqui repetirem comigo, a parte A deste versículo 2, diz, eis que veio um leproso, e o adorou, por dois motivos, primeiro, está escrito, eis que veio um leproso, então, não é identificado pela sua identidade própria, ele é identificado pelo seu processo, ele é identificado pelo seu problema, ele é chamado pelo seu drama de vida, eis que veio um leproso, porque ele é um escanteado, um excluído, um imundo, um impuro, para a lei e para a sociedade, então eu vou traduzir, na verdade, a Bíblia está dizendo, eis que veio um miserável, e o adorou, o problema da lepra, era tão grave, naqueles dias, que tinha esse poder, esse poder de arrancar a identidade do homem, de arrancar a dignidade do homem, porque ele passava a ser visto como um miserável, um imundo, um impuro, e eu devo dizer, que existem processos, que a gente passa na vida, que parece que a gente perde a identidade, por exemplo, aos 14 anos de idade, eu tive tumor, um câncer, na minha perna esquerda, eu era adolescente, e aí, naquele processo de seis meses, pela graça de Deus, Jesus me curou deste câncer, e fez uma grande obra, mas durante seis meses daquele processo, perdi o nome, não é mais o Leonardo, vão visitar, visitar quem? Ah, é o menino, o rapazinho lá, que está com câncer, aí, a gente vai perdendo o nome, é a irmã desempregada, é o irmão lá, que está com os filhos nas drogas, porque tem problema, que parece que impregna em nós, e as pessoas, só nos chamam pelo problema, nos conhecem pelo problema, não é pelo nome, mas, quando Jesus tocou nesse homem, prepara para dar uma glória, para estrondar essa casa, essa noite, porque quando Jesus tocou nesse homem, o milagre é muito maior, do que a gente imagina, quando Jesus tocou nele, que ele foi purificado, imediatamente, a bênção, não é apenas física, porque quando Jesus toca nele, e purifica ele, Jesus está dizendo, eu limpo o seu corpo, e devolvo o teu nome, devolvo a tua dignidade, devolvo a tua moral, te recoloco na sociedade, restituo o que você perdeu, levante a mão bem alto, assim que eu vou profetizar, é a quarta profética, é a quarta do encontro, assim diz Deus, por essa palavra, o milagre que eu vou fazer, é muito maior do que você imagina, quem está prostrado, adorando, recebe o toque dele agora, o milagre é maior, ele vai restituir o que você perdeu, ele vai trazer um milagre, que você nem imagina, é muito maior do que você está pensando, quem acredita, abre a boca, e dá um grito de glória, vem alto para ele, é maior, é maior, me ajuda a pregar? me ajuda a pregar? Olha para alguém do seu lado, não precisa tocar não? diga para ele, o milagre vai ser muito maior do que você imagina, porque o milagre é muito maior, Jesus toca no corpo, e devolve a dignidade, a moral desse homem, ele agora está limpo, portanto em segundo lugar, eis que vem um leproso, também me traz a lição, de que esse homem é cúncio, do estado dele, quebrado, arrebentado, leproso, é um miserável para a sociedade, ele chega no chão, mas ele chega para adorar, ainda bem que tem uma glória bem bonita ali, ainda bem que alguém entendeu ali também, então vou repetir, ele chega quebrado, arrebentado, ele chega discriminado, mas ele chega para adorar, porque podem discriminar ele, ele pode estar em um estado deplorável, ele pode estar até quebrado, mas ninguém pode calar o grito da adoração, que está dentro dele, é por isso, que o ímpio não entende crente, porque crente, é o único povo na terra, que consegue sorrir e chorar ao mesmo tempo, é igual o leproso, quebrado, mas está adorando, é por isso que eu estou pregando para a gente aqui, e pela internet, que está na prova, está passando um processo, as coisas não estão fáceis, está vivendo um drama, mas quando chega em um ambiente como esse, ou está trabalhando, ou chega o momento do céu devocional pela manhã, não tem demônio, não tem capeta, não tem problema, que trave a alma, que trave a boca, levante a sua mão e comece a adorar, 30 segundos de adoração, 30 segundos de adoração, quem tem glória, vai dando glória, a maior raiva do diabo, é que você pode estar desempregado, mas você está dando glória, a maior raiva do inimigo, é que você pode estar na prova, mas você está adorando, está glorificando, se eu fosse você, eu não parava de dar glória, essa noite, eu vou deixar você adorar, 30 segundos, quem tem glória, vai dando glória, eu vou parar de pregar, tem 30 segundos para adorar também, olha que coisa linda lá atrás, tem alguém chorando, tem alguém glorificando, tem alguém adorando, aleluia, independente das circunstâncias, nós vamos adorar, eis que veio um leproso, e o adorou, sabe o que me chama a atenção? é que, a história deste milagre, dobre a atenção, é contada por apenas 4 versículos, porém, escondido por trás desses 4 versículos, nós temos uma longa história, de dor, de sofrimento, mas que terminou com um final feliz, milagre, vitória, e como é que vamos conhecer a história desse homem, essa longa história? obviamente, obviamente que eu não teria tempo, mas eu posso sintetizar, a história dele aqui hoje, mas pastor, como é que você sabe a história dele? ora, está escrito, eis que veio um leproso, só isso já conta a história dele, porque se eu sei que ele é leproso, obviamente, que eu posso conhecer a história dele, vocês sabem, que a lepra, era uma doença muito comum, no Oriente Médio do primeiro século, na Palestina Antiga, até pelo fato, do sol causticante, do deserto, das ruas empoeradas, tão facilmente se pegava a lepra, inclusive dizem, que era a doença do século, por exemplo, a lepra, naqueles dias, e por ser uma doença comum, também era muito comum, haver em Israel, leprosários, e o que eram os leprosários? abrigos para leprosos, porque, porque existem duas agravantes na questão da lepra daqueles dias, primeiro, a lepra era contagiosa, essa palavra está bem alta, contágio, contagiar, meu Deus, então a lepra, era contagiosa, por isso que o leproso, tinha que ser afastado da comunidade, afastado da cidade, afastado da família, e abrigado nesses leprosários, segundo, a lepra não tinha cura, então quando alguém ficava leproso, a lepra já trazia uma senha, uma senha da morte, vai morrer, não tem cura, porque o corpo vai entrando em estado de decomposição, órgãos internos e externos, vão dilacerando o seu corpo, e então esse homem está vivendo um momento terrível, porque além, de ser contagiosa, ele ter que ser afastado, era incurável, porém, existe uma agravante espiritual e religiosa, e emocional, e psicológica, é que se dizia, que a lepra era proveniente do pecado, da calúnia, então imagine só, esse homem quando anda, alguém diz assim, imundo, impuro, caluniador, então você, além de viver a dor no corpo, você vive com esse estigma de ser um caluniador, pecador, é dor no corpo, é dor na alma, esse homem então, vai procurar um sacerdote, e porquê que não se procurava um médico? primeiro, porque não tinha cura, segundo, que o problema da lepra, para eles, para os rabinos, tratava-se muito mais, de um problema espiritual, e religioso, como já disse, do que físico propriamente dito, então, os sacerdotes tinham, que avaliar, um leproso, e para isso, ele usava, a lei, Levítico 13 e 14, inclusive, guarda isso, e leia na sua casa, quando você chegar, então, o sacerdote usando a lei, vai sentenciar, o leproso, eram muitas sentenças no final, eu vou falar algumas, de maneira, que esse homem, tem a vida totalmente mudada, estava tudo tranquilo, uma vida sossegada, vivia sua vida corriqueira, de repente, a vida vai mudar totalmente, ele vai para um leprosário, sabe o que eu fico pensando? eu gostaria até de encenar aqui, como devia ser, chegar num leprosário, como é que era recebido num leprosário? com certeza, ele chega num leprosário, e alguém o recebe, dizendo assim, bem-vindo, bem-vindo ao lugar, onde ninguém ajuda ninguém, porque aqui, todo mundo tem o mesmo problema, e aqui, a única coisa que a gente compartilha, é lepra, os rabinos chegavam a dizer, que o leprosário, era um tipo de sala, de espera da morte, porquê? porque ninguém voltava de um leprosário, vivo, para contar a história, eu vou repetir isso, ninguém voltava de um leprosário, vivo, para contar a história, até que Jesus chegou, porque quando Jesus chegou, desceu daquele monte, tocou naquele homem, ele fez o homem pegar o caminho de volta, e não somente ele, mas está escrito, que Jesus curou, e purificou, muitos outros leprosos, e todos esses leprosos, pegaram o caminho de volta para casa, para contar o testemunho, e para contar a vitória, meu Deus, então se prepare para receber essa palavra espiritual, só quem está ligado, com penetrado comigo, vai entender isso agora, se na Bíblia, a lepra simboliza o pecado, nos fez pegar o caminho sem volta, porque Deus olhou para a terra, e viu que todos nós éramos leprosos espirituais, e todos pecaram e destituídos, estavam na glória de Deus, o nosso destino era o inferno, até que a cruz chegou, para nos criar um novo e vivo caminho, e por isso, nós que estamos aqui, pegamos o caminho de volta, para Nova Jerusalém, e quem vai subir para Nova Jerusalém, purificado, manifeste alegria, manifeste glória, manifeste adoração, você vai para Nova Jerusalém, porque Ele te abriu um novo e vivo caminho, remacando a orabaxéria, estou sentindo a presença do Espírito Santo, para profetizar isso, para o leprosário, você não volta nunca mais, aleluia, seu lugar não é leprosário, é daqui para Nova Jerusalém, porque você já pegou o caminho de volta, esse homem, está num leprosário, deixa eu falar do leprosário agora, se na Bíblia a lepra simboliza o pecado para mim, o leprosário simboliza o mundo, e vocês sabem que o mundo é um sistema, e o sistema do mundo, tenta a todo instante nos influenciar, correto? Nesse leprosário, acontecia a mesma coisa, porque o leprosário, era um sistema, um sistema de morte, de suicídio, de depressão, de pânico, inclusive eu li um artigo que eu me assustei, diz que nos leprosários, havia muito suicídio, muitos leprosários se enforcavam, para não sentir as dores, da morte aos poucos, além do mais, imagina você, com todo esse drama que eu contei aqui, do que é ser um leproso, facilmente se você vai ficar depressivo, você vai entrar em pânico, a ansiedade, o coração vai acelerar, quem é que conseguia dormir, portanto, se não morria, ficava depressivo, ficava em pânico, era um terror, então a todo instante, o leprosário, vai influenciando para a morte, para o pânico, vou dar um exemplo e contextualizar, é como a pandemia, por exemplo, tem gente em pânico, ansioso, ansiosa, desesperada, desesperado, preocupado, está mexendo com os nervos, com a mente, com a alma, e a gente está, a flor da pele, o pânico quer nos tomar, o leprosário era assim, então esse homem, via a gente morrendo todo dia, ora, se eu vejo todo dia, a gente morrendo naturalmente, por causa da doença, ou se matando, ou entrando em depressão, se eu estou nesse ambiente, a tendência, é esse sistema me influenciar, só que eu tenho uma coisa bonita para te dizer, o leprosário não influenciou esse homem, porque esse homem nunca quis morrer, esse homem nunca se permitiu ao pânico, ao contrário, prepara para dar um glória bem bonito, esse homem quer ficar vivo, tanto é que ele está andando, andando nas regiões montanhosas da Galileia, ele está disparecendo a cabeça, ele está andando, ele não se resume ao sistema, e andando pelas regiões montanhosas da Galileia, ele vê um aglomerado de gente, ele vê uma multidão e de longe, para não ter contato com ninguém, ele grita, o que está acontecendo aí? Alguém de longe grita, para não ter contato com ele, é o Messias, é Jesus, quando ele ouviu isso, ele deu uma olhada para o leprosário, para trás, olhou para o pé do monte, e disse assim, eu vou é para lá, para o leprosário, eu não volto mais, eu vou é para o pé do monte, ele correu, aonde tem vida, oh meu Deus, remacando o lado cheio, levante a tua mão, que lá vai uma palavra profética, não permita, as tendências do mundo, não permita, o pânico do mundo, não permita, esse espírito de ansiedade, de depressão, no meio dessa pandemia, desse mundo, dessa crise, tomar tua mente, teu coração, e tua alma, fica vivo, levanta a cabeça, vai orar, corre para Jesus, quem é que pode, abrir a boca, glorifica, 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 eu vou deixar você falar com Deus, será que você pode me ajudar, diga para alguém aí do seu lado, não permita, o sistema te influenciar, fica vivo, fala para ele, fala, fica vivo, fica vivo, porque eu tenho notícia para te dizer, viu, eu tenho notícia para te dizer, sabe qual é a notícia? Fica vivo, porque a quarentena vai acabar, lockdown vai acabar, pandemia vai acabar, a coronavírus vai acabar, a covid vai acabar, essa crise vai acabar, fica vivo, fica vivo, por isso esse homem, quando vai chegando perto do monte, ele vai se prostrar, meu Deus, e sabe o que eu acho lindo? É que quando ele se prostra, para o Silvio, ele não se prostra, qual é a palavra que eu poderia usar? Ele não se prostra de qualquer maneira, aleatoriamente, pronto, ele não, não é aleatório, tem um sentido, ele se prostra com inteligência, quer que eu te provo isso? Porque se é um desequilibrado, ou quem sabe um, um desesperado, alguém que não tem nenhum tipo de raciocínio espiritual, ia chegar pedindo, ia chegar desesperado, eu vim de longe, eu quero, eu preciso ser curado, eu preciso ser purificado, mas espera aí, ele chegou com inteligência, porque ele está quebrado, está arrebentado, está na prova, mas é inteligente, ele sabe como adorar, porque na verdade, resumindo, ele chega naquele dia, para prestar um culto, ele está indo, para o pé do monte, dizendo assim, eu vou fazer um culto, eu vou prestar um culto, um culto para ele, pois ele é o Messias, ele é o filho de Deus, olha o culto dele, gente, se pelo menos, a gente não fizer esse culto, quando chega na igreja, pelo amor de Deus, olha o culto dele, vamos lá? Tanto é, que o esboço, já está até, feito para mim aqui, Senhor vírgula, se quiseres vírgula, pode-se tornar-me limpo, ponto, o culto dele tem três, fases, primeiro, ele se prostra, dizendo Senhor, então ele não chegou pedindo, porque eu não consigo acreditar, na fé de alguém que, que diz ser crente, que diz servir a Jesus, que encara a igreja, é como balcão de barganha, que já chega na igreja, como as duas filhas da Sansuga, dá, dá, só chega pedindo, me dá uma casa, me dá uma chave, me dá uma chave, calma, quando a gente chega na presença de Deus, não é pedindo, é reconhecendo, que Ele é Senhor, a segunda parte do culto dele, se quiseres, Ele está exaltando, a soberana vontade de Jesus, porque Ele não chegou dizendo assim, eu exijo, eu decreto, eu determino, eu ordeno, inclusive, eu não gosto, dessa palavra, determinar, o que a gente pode determinar para Deus? Eu gosto de Jó 22 e 28, determinando tu, determinando tu, em algum negócio, ser te afirme, e a luz brilhará sobre ti, eu não posso estar aqui, para determinar coisas para Deus, eu tenho que estar aqui, determinado para servir a Deus, portanto, Ele chegou dizendo, se, e se é condicional, Ele está dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor é o Messias, se o Senhor não quiser, o Senhor continua sendo Messias, se o Senhor me purificar, o Senhor é o Filho de Deus, se o Senhor não me purificar, o Senhor continua sendo o Filho de Deus, eu estou aqui debaixo da tua vontade, é por isso que João, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 14, escreveu, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo, a sua vontade, Ele nos ouve, porque a vontade dEle, é melhor do que a minha, quem é que está debaixo da vontade de Jesus, a vontade dEle, vai se materializar na sua vida, e depois Ele termina o culto, olha o culto como Ele vai terminar, podes, tornar-me limpo, Senhor, se quiseres, Tu tens todo o poder, Jesus olhou para aquele leproso, e disse, mas que leproso, inteligente, é claro que eu quero, tocou nele, e disse, seja purificado, agora, quem presta um culto verdadeiro, não tem como dar errado, diga para alguém do seu lado, quem presta um culto verdadeiro, não tem como dar errado, você vai sair daqui cheio, você vai sair daqui feliz, você vai sair daqui tocado, você vai sair daqui abençoado, Ele ficou imediatamente purificado, Jesus disse, não digas a ninguém, segura, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, então Jesus disse, você vai procurar o sacerdote que te excluiu, que usou a lei contra você, porque Jesus poderia muito bem, falar para ele, como falou para muitos, exemplo, vai em paz, a tua fé te salvou, mas para este não, porque Jesus tem um outro propósito, de revelar a graça, para mostrar que a lei é fraca, a lei exclui, a graça inclui, então lá vai, mostra-te ao sacerdote, vai lá, procura o sacerdote que usou a lei contra você, só que é o seguinte, é lei por lei? Então vamos lá, leva a oferta que Moisés determinou, ele não quer lei? Então leva, leva a oferta, aí lá em Levítico 13,14, você vai descobrir qual é a sua oferta, ele levou tudo, quando chegou lá, o sacerdote fez os exames, fez o ritual de purificação, olhou para ele e disse, você está limpo, não existe mais lepra em você, o que aconteceu? O que você bebeu? O que você comeu? O que você passou? O que você fez? Ele disse, eu não fiz nada, eu só adorei, eu encontrei o Messias no pé do monte, eu só adorei, agora ele vai ser absorvido, o mesmo sacerdote que abriu a boca para sentenciá-lo, vai absorver, e qual era as sentenças? vou separar três para a gente orar, primeiro, você está excluído da comunidade, da família, da sociedade, para estar em um leprosário, segundo, você não pode tocar em ninguém, ninguém pode tocar em você, inclusive, se um leproso tocasse em um celular como esse, e você tocasse seguida, pela lei, você também estava imundo, então imagine só, ele não pode mais tocar em ninguém, ser tocado por ninguém, ele não pode mais abraçar e ser abraçado, quem é que vive sem um abraço? Acabou, não existe mais toque, terceiro, e essa para mim é a pior, o sacerdote vai sentenciá-lo, excluir-o das festas anuais de Israel, ele não pode mais participar das festas, acabou a festa, imagine um judeu ficar fora das suas festas anuais, e além do mais, a principal, a Páscoa, que dor, que dor no coração, mas ele está excluído das festas, pois agora, o mesmo sacerdote, está abrindo a boca e dizendo, você está limpo, e está livre, volta para casa, volta para a cidade, Segundo, você está livre, você está limpo, pode abraçar, e ser abraçado, terceiro, você está limpo, você está livre, pode voltar a festejar, a festa voltou, como estamos em pandemia, nesse momento, que estamos vivendo de crise, eu vou profetizar, para a gente ficar de pé, está chegando a hora, de ficar livre, de abraçar, está chegando a hora, de fazer festa, está chegando a hora, de adorar, está chegando a hora, de se ajuntar, para se alegrar, quem acredita nisso, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, está chegando a hora, levante as duas mãos, para cima, assim, isso, quando você levanta, as duas mãos, você está rendido, diante do Todo Poderoso, e rendido, diante de Deus, agora, eu estou, profetizando, Jesus, está tocando, agora, e trazendo, milagre maior, do que você imagina, você está livre, você está livre, abre a boca, e adore, abre a boca, e adore, olha que coisa linda, que Deus está fazendo, agora, que eu quero ver, cadê os adoradores, recebe o toque do mestre, recebe o toque de Jesus, estou vendo alguém chorando, com a alma em chamas, ressuscita,